Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazer o catálogo para você. Campanha 6, 7 e 8 de 2020. Ofertas incríveis. Aproveite muitos itens baratos e na promoção, meus amores. Formas de bolos. Os potes estão lindos. Os potes estão lindos. Os potes estão lindos. Os potes estão lindos. Jarras. Jarras. Bem-estar e saúde. Jarras. Camisolas. Acessórios para o cabelo. Brincos. Colar. Acessórios para o cabelo. Acessórios para o cabelo. Acessórios para o cabelo. Então, meus amores, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Fique com Deus. Tchau!